Ô, doutor, sabe que tem uma coisa que me assusta muito, assim, a gente tava falando, falou rapidinho aí dessa questão de suicídio, mas hoje parece que cada vez tem mais, tem criança cometendo suicídio agora, né? Tem, que é a questão do sofrimento, né? Hoje, por que que as crianças hoje estão tendo mais, um processo de adoecimento maior do que antes? Excesso de estímulo. As crianças hoje são super estimuladas, né? Elas têm estímulo de tela, principalmente de tela e de informação. Você acha que é o excesso de estímulo que tá fazendo isso? Porque o excesso de estímulo, ele traz outras coisas. Você tá tendo alguns estímulos e deixando de fazer outras coisas. As crianças de antes, elas não tinham tanto estímulo e tinham uma rotina diferente. Dormia cedo, fazia mais brincadeiras que gastava mais energia, mais física, menos preocupação. Uma coisa que foi interessante agora, recente, né? Na eleição, uma criança de 12 anos chorando por conta do resultado, com medo que ia acontecer alguma coisa com a vida dela, da família, assim, olha o tanto de informação que essa criança tá acessando hoje. Com 12 anos, não sabia nem quem que era o presidente do Brasil, nem quem que tava, sabia nada, não tinha. E a criança vai lá nos grupos da família e vê que as brigas, e se um fulano ganhar, o seu outro vai... Isso assim, uma criança de 12 anos, não tem que estar chorando por isso. Não tem. Cara, eu vou te falar que... Não tem explicação, assim, que você deu o excesso de estímulo. Aqui em casa rolou uma parada desse tipo, assim, sabe? Se eu tava trocando ideia com meu filho aqui, ele me falou algumas coisas de um dos candidatos, cara. Eu falei assim, velho, como assim? Como é que você tá sabendo dessas coisas? Ah, eu tava mexendo ali no YouTube, eu vi no YouTube, no intervalo de publicidade. Falei, cara, como, velho? Tá, eu ia... Não, mas eu vou te falar, eu tenho que ser maluco. Hoje, a hora que eu tava levando os meninos pra escola, antes de chegar lá, o Augusto falou assim, pai, como é que vai ser agora? Porque, tipo assim, o Lula ganhou. Falei, não, normal, gente, vai continuar trabalhando, né? E vamos torcer pra dar tudo certo, mas tá normal. Talvez eu vou ter que trabalhar mais ou menos, eu não sei o que vai acontecer, ou se vai manter, mas vai ser o que sempre foi, meu filho. É a gente trabalhando e tentando coletar alguma forma de imposto. É só isso que vai acontecer. Não muda. Pois é, mas... Meu filho, pra você entender, ele tem oito anos, tá? Não, e perguntas, né? Tipo, menino de dez anos perguntando o que é comunismo, o que é socialismo. Você vai estudar isso na escola, no período certo, sem fazer essas relações de medo, de alarde. Vai virar isso. Então, assim, é um excesso de informação. As crianças, e elas não sabem filtrar. Uma coisa é você ouvir uma coisa, é isso. Você vai lidar de uma forma. Agora, uma criança ali que não tem maturidade suficiente pra isso, ela vai ficando ansiosa, vai alterando o humor, e onde tem tido muito suicídio infantil. Há pouco tempo atrás, em Uberlândia, teve um caso, assim, de um adolescente, pré-adolescente, que comoveu a cidade, que foi de altura, pulou de uma altura grande. Então, assim... Quantos anos que tinha? Treze. É muito, treze anos. Eu ouvi falar de nove anos. É, tem suicídio aí de nove, oito anos. E dão sinais, as crianças dão sinais. Elas começam a cortar, elas começam a... Os pais, eles têm que ficar atentos aos sinais do filho. Mas cedo, sim, com oito anos, já se cortando, já? Já. E eles cortam em lugares escondidos, se machucam, cortam com tampa de caneta. Eles não têm gilete, às vezes, né? Aí começam a riscar, né? Machuca até cortar. Muda o comportamento, a escola começa a chamar os pais, ó, seu filho tá caindo as notas, seu filho tá agressivo. Normalmente a criança fica mais agressiva. Seu filho tá brigando, tá batendo. Em casa não conversa mais com vocês, né? Com a gente, né? Com a família. Começa a deixar de ficar mais isolado. E aí, tirar a vida. Sabe que, é lógico que existem casos e casos, né? Mas eu tinha um amigo da minha infância que eles cortavam e era uma parada de querer chamar atenção, sabe? Lógico que é importante e tem que ser visto, tem que, né? Não pode deixar passar. Mas o dele eu lembro que era total pra chamar atenção, uma atenção que ele não tinha, cara. É um pedido de ajuda. Eu vou dar um dado pra vocês, científico, técnico, né? De epidemiologia. De cada cinco pessoas que vai tirar a própria... Fala que vai tirar a própria vida, três tentam. Ou seja, 75% vai tentar. Nós cinco aqui, nós cinco falamos, vamos nos matar. Três a gente vai tentar. Um vai conseguir, que é 20%. É muito alto. Pra você achar, às vezes, que é um blefe. Porque a gente nunca vai saber quem tá querendo só chamar atenção e quem tá em sofrimento. Então, os sinais, quando começam a aparecer, tem que olhar. Porque três vão tentar. Um vai conseguir. Mas o que tá tentando chamar atenção, ele já não tá com um certo distúrbio? Porque pra você se cortar, pra você se machucar, isso é automutilação. Mesmo que não vá se matar, mas ele já tem algum sofrimento mental. Cara, é esse cara que gosta de sentir dor. Tá ligado? No sexo, na agulha. Não, porque tem gente que sente... Não é? Isso é um distúrbio? Não, distúrbio é tudo que causa sofrimento. Se tem tudo combinado, o cara, na hora do sexo, se ele gosta de provocar... Aquele filme 50 Tons de Cinza, pega os 50 Tons de Cinza, o cara lá era sádico. E a menina, provavelmente, masoquista. Não gostava de bater, de machucar, ou tu gostava de ser machucado. Ah, mas ela não gostava. Mas, quando tu concordou ali... Seu cara. Se não traz um prejuízo pra ela, e nem pra ele, prejuízo assim, se ele não sofre com isso, se ela não sofre com isso, se não atrapalha no trabalho, atrapalha na vida dela. Isso é uma perversão, mas não é um distúrbio, não é um problema. Agora, se começar a trazer sofrimento pra algum dos dois, ou for alguma coisa assim, aí já extrapolar isso, não for combinado, um não estiver aceitando, o outro fazer sem o consentimento, aí já começa a ter um... Pode ser ter um problema judicial futuro, mas se tá dando só prazer... Distúrbio não é. Não é um problema. O cara pode gostar, mas não é errado. Na psiquiatria entra nas perversões sexuais, masoquismo, sadismo. Aqui é pessoal que gosta de fazer... Tem pessoal que gostava de fazer seco com gente morta. Mas é, eu já havia falado dessa porra. É uma perversão, esse já é um distúrbio. Ele já é. Tem um monte de coisofilia com animais, tem vários nomes aí, aí já são perversões, já são patológicos. Agora, isso dá dor, assim, que gosta de... Uma paciente uma vez me perguntou, eu gosto de tomar uns tapas, não tem problema. Ticar o sofrimento? Ela, não, prazer. Falei, então, se não é um problema. Se não é um problema. Se você não acha um cara muito forte, senão o tapa vai te machucar, né?